É óbvio que ele é gaúcho também. Será? Descena. Cara que vai lá pra dar aí e compra cacetinho, mano. Salve, Snake. Galera, vamos jogar o seu partido no matchmaking até agora. Cacetinho dos todos. É um desastre aqui, nosso matchmaking. Cacetinho dos todos. Posso contar uma fiela de baixo calão aqui? Não. Como dizer? Passando da meia noite, mas não pode. Agora, temos... Ah, é... Aí, o G5, o Colônia... Meu cunhado é gaúcho, né, cara? No cap. Aí tava todo mundo aí, me levou num churrasco lá, lá no Rio Grande do Sul. Aí eu, aí eu tava com os amigos dele, eu falando assim pra ele, eu falei, olha... É... Cê sabe como é que... Mais uma ligação. Mais uma ligação. Cê sabe como é que... Mais uma ligação, mais uma ligação. Mais uma ligação, mais uma ligação. Tem um L, tem um. Cê sabe como é que gaúcho tira a camisinha, vida? Sei, sei. Pô, dá aquela ligação. Tem um L e dois A. Dois A e um L. Vai comer você, Luan. Baixa, baixa. Boa. É osso. Tava na lá também esse maluco. Aí, janela, janela, janela. Sabia que ele ia via janela, né? Caralho, eu dei 4K, velho. Ah, não fala muito da Catarina. Pois é, né, cara? Os gaúchos exportam as milheres pra cá. Os catarinenses. Tá no bomb, no bomb dá. Tava perto da cabecinha. Valeu, valeu, valeu. Deixa eu terminar minha piada agora. Você sabe como é que o gaúcho tira a camisinha, vida? Dá um passo pra frente. Ai, que pariu, mano. Vai se foder, cara. Tem flash alguém pra nós entrarmos? Claro que não. Claro que não. Smocar no tapete. O que é isso? Um atado bomb. Firebox. Firebox. Passa sobre ele. Comeu o sanduíche. Fogo. Fogo. L1. Fogo e L. L1 pra cima, direita, bolinha. Ai, que bosta. Todo mundo jump aí, bora? Tá louco, mano? Tô com a eco aí, velho. Porra. Pior que dá pra fazer, velho. Os caras tão jogando jump. Mas acho mais deceteiro que TR, velho. Fica nela. Tô errei feio. Ah, eu decetei nenhum tiro no maluco, mano. Eu errei feio esse tiro. O cara nem sangrou, velho. Nossa, esse é o ceteiro. Caraca, eu te acolapou. Ele é avançado. Ele é avançado. Ele é avançado. Eu sei, mano, tô mirando o barco. Ele tomou tiro. Eu acertei dois L. Fogo, fogo. Fogo, janela e L. Ai, janela. Canela, minha janela. Desastre. É um desastre. Tá. Beleza, tiramos quatro armas, mano. Compre ganho. Os dois hardwoods? Tá bom, tá bom. Bom ou bom não tá não, né? Mas tá bom. Tô com a spawnada, tenta pescar um, mas vou morrer no Fizz Time, eu acho. Ah, vou rushar com você então, mano. Eu vou tapir, então. Eu vou tentar abrir o meio aqui. Aaaaah! Tô vc4. Uai, pode. Porra, mano. Oh! Tem mais um L. Ligação. Fogo. 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 Puta merda. Janela. Caralho. Menos 91 na janela. Não. Viu quanto? Tá com 20 vidas então. Cara, ele me deixou surdim, mano. O Cap buscou entre kill. A gente buscou entre death. Ah, fogulou. Oh! Nossa! Por que os cara tinham 3 ali? Não fazia sentido algum. E era o cara com 20 de vida que te matou. Boca cruzada aqui, vamos lá. O G5 comprou 1, velho. Tá que pariu. Eu comprei o rush B. Eu comprei o rush B então. Vai, eu tenho 2 pra bangar. Todo último restauro eu bango as duas, vai. Eu vou smocar o nosso pé pra tirar o motor, velho. Eu vou chegar bangando já. Tá bangando ainda. Taguei uma. Taguei outra. Boa, Bidão. Boa, tem um. Bombe, tem outro. Boa. Tô preso. Tem uma L aí, mano. Tem nada. Tem uma L, tem uma L. Tem uma L, tem uma L. Tem uma L já. L tá muito morto, mano. Tem dois Mercado. Um menos 42. Dois Mercado e uma L. Tem um Mercado. Vou comer Mercado, vou comer Mercado que junto aí já tem. Vem. Bora. Tá ele agora, tá ele agora. Tá ele agora. Ele tá nem no Mercado. Só não. Tinha que ter pegado no Mercado. Liga da L. Boa. Boa, sei top, hein. Pega. Tem coach aqui. Eu dei pra Luana. Pega essa coach que eu não sei jogar sarro não. Dá um drop pra mim. Dá um drop pra mim. Você moca a carroça, bro? Moca. Ah, eu tô sem bolotov, velho. Eu tenho esse que jogar bolotov aonde? Janel. Porra. Posso passar já aqui. Smocou mesmo, bro? Passar aqui. Eu fiz passar. O Kevin smocou já, mano. Uma outra vez. Errou. Errei, errei, errei. Ah, tem alguém me travando aqui, mano. Já passei. Valeu? Eu vou aqui na boca dele. Smocou que é a bug? Entro do homem tem um. O direito tem um, velho. É, tem que sair. Fudeu. Liga 51. Estou vendo liga aqui. Fudeu agora, mano. Estou com o P4 aqui. Você tá onde? Ah, você não deu. Quer pé aqui, Vila? Quer pé aqui? Ah, não dá pé. Pega pé mesmo, velho. Pega pé mesmo. Tem cabecinha, cabecinha. Dá pra dar pé. Tem cabecinha. 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 Ah, ainda sai de lá, velho. Tem meio um e o outro. Tem meio um e o outro. Fula? É, eu tô indo pra A, mano. F***. Vai lá. Eu miro a janela aqui, velho. Eu sou o Flash aqui, velho. Puta! Tá ele, tá ele. Tá ele, tá ele. Tá ele. Carregando aqui. F***. Eu acho, né, mano. Olha o base aqui lá. F***. 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 Eu tropeio muito assim. Que drope aqui? Eu drope aqui. Eu drope aqui. Que susto, mano. F***. Que que você quer, ó? Fo? Eu tava com medo do APY ali pra DRX4 que aguentava meio daمulta, né? Eh! Faz sentido nenhum, Pro. Sem... Não... Não, id Diego. É outra coisa, não. Mole... Não, velho. Que o cara ligação também, velho. Na ligação eu tava mirando, cara. Tinha três, tá aí. Mas tinha três pra ele... Ai caralho... Ai, 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 ai... Puta que pariu, FELI! Caralho! Era você, vida? Não. Que pariu, FELI. Quase matou logo! Que pariu, FELI! Não, não. Esquerda. Olha, eu dei mó spray bom no vida, véi Ai, 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 ai Eu dei mó spray bom nele, véi Olha, janela, janela Vamos lá, gente, pera Cara, vamos tentar fazer uma jogada aqui na B, véi Vamos voltar, vamos voltar Vamos pra B, é o jeito, meu parceiro Nossa Um L Pera, pega o C4 aqui, mano Pelo da cover Ai, morri do L, cara Ah, é o W Tô na smart Se você passa, ele mesmo ganhava Ah, ele vai passar, mano Pô, eu vi só a sombra do pé ali, tá ligado? Ai eu desci o spray Só o mentira, filha Pera aqui, pai Obrigado Vou colocar passagem aqui Sem querer, filha Tinha meio sentando a hora Tô esperando pra atirar pra não dar TK Tô tomando muito TK aqui Aí quando eu fui, eu atirar Tô de WP na lá, véi Ô, filha, você bangar pra mim, filha Bangar pra mim, filha, tirar o cara Bangar Bangar pra cima agora Rápido Caralho, não saiu Eu que vou então Eu no meio do bomb No meio do bomb No meio do bomb Tem um cabecinha agora Peguei ali Peguei ali Nossa, que bang, mano Cabecinha, cabecinha a W Cabecinha a W Tem um 80 W Cara, eu tô Tô meio tiltado Se tiver Pode não smocar daí, mano Smocar daí Eu tô sem smoke Tenta pescar um NAR rápido Vou smocar a janela Ó a janela, ó Smocar ATT logo então É smoke o jungle, véi O cabecinha vai ficar aberto Que isso, o cabecinha vai ficar aberto? Que isso, o cabecinha vai ficar aberto? E ó o brown, véi, vendo maldade onde não tem, véi E eu, maldade, nunca iria mais Ah, desgraçado, mano Pulou o caminho de rato agora Vai Bora, bora Cabecinha, cabecinha Olha esse linda Olha esse linda O cabecinha Quer outra? Deu um tiro no peito do cabecinha Não, não foi no peito não Vamos jogar aquela bandida de novo lote Fez aquele out Vamos jogar aquela bandida de novo lote É, acho que é melhor É, acho que é melhor Fazer um out agora aqui A gente tá sem molotov A gente tá sem molotov Aí o flash aí, só pedindo Tem duas aqui Depois do molotov, vai? É, depois do molotov a gente vai Tá, avisa aí que eu bango 3, 2, 1, pode bangar Banguei Liguei a segunda agora Passei pulando pra tirar a mira dele ainda Eu fui o terceiro morrendo O cara ia com os tiros em mim Mato Sexto Passei pulando Passei pulando pra tirar a mira Mato Sexto Passei pulando pra tirar a mira É um desastre Brawn, aquela smoke agora, carroça, vou acelerar a L Minimum 4k Preciso de alguma coisa? Flash alguma coisa? Preciso da smoke do Brawnson Ah, foi Manguei uma flash Manguei lá, flash eu acho Tem uma avançada na ligação, velho Tem uma avançada na janela na direita Ah, a ligação matou, a smoke não ficou boa Tem uma avançada na janela na direita, eu acho Embaixo de vocês, assim Oh, dá pra vim ver aí, mano? Não tava de nebula Eu não vi na tela, mas dá pra se esconder aí Ah, eu vou tirar o motor Para Para Tô preso na B aqui, mano Tô preso na B aqui, mano Tô preso na B aqui, mano Olha o que que eu tô, velho Tô preso aqui, velho Ah, eu já tô me dando na D, velho Tá no L, né? Tô preso na D, velho Tem um tapete também, velho Eu acho que o cara tem um tapete, velho O mercado 1, mercado de alto, virou neles Não dá cara, não dá cara Pegou van Tem um mercado ainda O mercado alto, velho Tô atando, tô atando, tô atando Tirei 27 Pegou mercado, boa Quem é Alpa aqui? O que que é? Qual é meu? Quem é Alpa aqui? Ah entrei em choque ali mano Quem é Alpa GC? Manda cá rápido Vamos pescar aí Vou mirar a cabecinha Coloquei passageiro Abre o fogo A opina à direita. Onde veio, velho? Morri e faleceu. Ai, que tristeza, velho. Agora acerta. Tem um liga. Bidão, ajuda aí. Cloud 2 ou Kraken pra ser esse? Cara, eu acho que... Prefiro o Cloud 2 ao Kraken Pro. Mas vamos cá, Elia, mano. Eu tentava fazer um Paraná. Eu tentava fazer uma máquina. Nossa, ficou uma mega fresta ali, velho. Janela. Caverna. Caverna, velho. O cara tá caverna, mano. Só tinha esse cara na... Na bota da rodada. O cara avançou, o cara avançou. É, bota da rodada. Seu Zama Bilal aí é na B, mano. O cara é tapete B, velho. É de pelo vento. É. Ele tava na van no último round que eu matei. É de pelo vento. 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 Ai, cara, eu não consegui subir. Ah, 3 de life, mano Vou sem dinheiro aí Ah, que buceta, velho Tá pobre aqui só Ô, dá uma ego aí, mano Eu tô, eu tô, eu tô O cara ficou com 3 de life, cara, vai se foder, mano Se eu dei jogar de garilha, eu dei jogar de garilha assim, mano Quer drogar? Puxa bem, mano, puxa bem, puxa bem, mano Puxa bem pelo tapete Espera se eu quero esmocar e vou lançar dentro dos esmultos Tem bug hoje, mano Eu tenho bug pra fazer por cima Pode bugar? No tapete, então Bug Bunga não, velho Tô danado, velho Bunga, pega a bomba Mais um fogo, fogo, fogo Ligação tem Janela, janela, janela É, jungle Jungle, paga esse 4 Cabecinha, 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 cabecinha vai comer, bro Cabecinha vai comer, bro Boa tá, vida Vida melhor no cabecinha já Saiu, doi na base Ai, eu acertei Cara, não acredito que a gente perde se sabe Ai, meu Deus Ah, eu devia ter parado, velho Parado o que? O que é que é que? Eu sou a pessoa que me matou É, eu queria ter morrendo, velho Nossa, velho É, foi a próxima, carinha? Acho que ia forçar duas vezes, cara É, força duas vezes, hein Vamos de novo na B, lá, onde o cara Olha, eu tenho uma flecha Agora eu vou na motor, eu tenho esmota Tinha que fechar uma de início, hein, eu quero ficar cego agora Eu tenho o Bung também Bung também, não dá tempo de jogar motor É, só chegar lá em cima Bung também Nossa, o motor foi muito curto, né Bung tá livre Tem L Dois L Dois L Tem um L Mais um L Tem um L Tem um L Dois mercados Ai, você vai se foder, mano Dois mercados Dois mercados Dois mercados Dois mercados Portas, portas pro GW Tamo lá Comeu Porta, porta, porta Tá morto, morto Naí Yes Boa, Lu Caralho 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 Tem ele avançado. Não tem cara não, tá por cima. Peguei cabecinha. Calma, 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 calma. Mostra o C4 ainda não. Vem pra B, vem pra B, vem pra B. Caiu, liga. Vem pra B. Joguei uma pra jungle e tô voltando. Tá dando abelhada aqui? Claro que não. Pode espancar aqui. Então vai, mano. É isso aí foda aqui, filho. Tem um mercado. Melhor do Helium. Mercado. 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 Mais um Mercado. Mod. Helium. Nossa. Sombra, 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 sombra. Melhor do Smoke tem um. Melhor do Smoke vai ir no Helium. Direita. Reload. Caralho. Que isso? Nunca critiquei. Nunca duvidei. Boa, Cap. Caralho. Mostra pra ele se você não entra mais em choque, caralho. Nossa, o Piranão fica gritando, velho. Nos últimos dois rounds, os jogadores de cofre deite ganharem pra gente, hein? É, mano. Cacheco. Qual é a correspondência para o Mercado? Descobre. Da R.R. Red-min. Avançando o plano? Não. Declare o flashback. Decoy, desce o B aqui. Que? Pareço errado. Não, desce o B.B. Tem o C4 aqui. Se passar eu atiro Ainda bem Pode voltar lá gente Pode voltar lá Pula aí Pula aí Pula aí Desceu o rato Tem um aqui Tem um aqui avançando Pula, pula, pula Desceu o caminho de rato Porra, caralho Passou bomb 1 Plantando Pega plantando Pega plantando Tem mais um bomb Um tapete Um bombe Fora isso Tá no bombe agora Passa o cara no tapete Ai já me viu Porra Nossa Não encaixa a bala Merda Tá abrindo demais Tá abrindo demais O cara Vai tomar no cu Saudade de ver que você veio jogar de scout Nossa minha tela hoje tá muito ruim Tá muito, muito ruim Muito, muito ruim Tô até meio desiludido aqui com esse jogo Com esse stream Com esse carnaval O que você acha que a bala vai mexer no dash 2 Cara, eles vão mexer muita coisa Principalmente na stand Cabecinha baixo Parece que ela É teu tapete Tchau Cabecinha tem um tomou tiro de scout Não ou não Cara, juro que eu vi um cara ali Agora é colite 3 pais, 2 pais Ative Força 1 2 3 4 1 2 2 3 Eu não ouvi não. Eu desceu a ligação ali e tu viu o meu. Aham. Achei que eu tinha visto ele. Faltou a tua buzina ali, velho. Não ouvi não. Ah, vou puxar esse meio, mano. Puxar esse meio, ó. Puxar a caverna, você tá com esse bombom? Ah, vou caverna, mano. Ah, vai. Salve, Snake, DNV, DLC, Cedilha, Rambole Life. Obrigado pela doação. Só paro na base. Aí, vou embora. Ganhou uma scout aí de presente. Que isso? Tá bem próximo aqui, ó. Vamos atirar, scout. Close, close, close. Close. Close, close. Ah, não é assim a cauda? É. Tem, Ellie. Toma um health. Toma um health de outra. Tô, caminha, caminha, caminha. Close, close, close. Toma um health. Olha que era pra subir, mano. Fudeu. Toma um health. O alto tá, o alto tá me aberto. Deixa ele guardar aí. Deixa ele se virar lá. Boa, né? Vai aí. O que o cara tava com os amigos já, mano? Sendo que eu tava no tapete. Sei lá, filha. Não sei. O cara é Houdini, filha. Quem? Houdini. É Houdini. Ah, sai. Vai. Move it, move it. Deploying decoy. Laying down smoke. Cuida meio. Sutei nada do tapete B, Victor. Só tá no A, ok. Tem um A do PB. Nossa, ele é morto. Ah, me, 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 me. O que é ele? Meu cadeiro é muito zoado, velho. Peguei cadeiro. Cuida, cara, não dá o zoado, velho. Peguei cadeiro. Peguei tapete B. Tá vendo, eu acho. Tinha um A do B. Deve tá ali no... Paga a bomba. Não, não tem. Sabia de gastar minha bomba. Só com o CT. Ó, a W abriu o scope aqui, mano. Acho que tá caindo de rápido. E a bomba. É a W, a W tava abriu o scope aqui, mano. Nossa, com o C... Na orelha. Tá aqui, tá bem. Passou pra van já. Tentar atrapalhar ele. Plantando. Deixa plantar, cara. Vou bangar, hein, mano. Banguei. Passou, passou pra esquerda do mercado. Voltou à direita, voltou à direita. Como é o mercado? Forest tá, Forest tá, Forest. Morreu, morreu. Vou pegar a AWP dele aqui. Nossa... Que sufoco, hein, mano. Acho que se fodeu, mano. Você já faz um drop pra mim? Eu drop, porque você quer... Call of Duty? Call of Duty, please. Call of Duty. Cara, tá tensa, mano. Tô botando nada nesse nível. Agora na B sozinho também é... Vai ser difícil de buscar muito frag. Ó, os caras vão murchar com todo mundo pra cima de mim? Ou vai vir... Vou ter que fazer redomínio com ele? Deixa eu... Ah, mano. Que foda. Tem um meio. Assim embaixo aí, Cap. Eu achei. Tem um tapete B. É, tem um tapete B. Tem um meio. Dois meios, tem dois meios. Embaixo, Cap. Embaixo, Cap. Embaixo, Cap. Embaixo da cadeira. Tem um tapete B. Boa, mano. Tem um tapete B. Morreu? Boa vida, caralho. Era a AWP do Miosho, não? Pega a AWP. É, AWP é verdade. Tem um lado de pé comigo. Ah, tá aqui, tá aqui. Esquina, esquina, esquina. Esquina? Comeu já carroça? Não, não. Ele voltou, voltou. Matou e voltou. Vamos ficar aqui no taco. É, e é taco? É, fica muito sacanagem no jogo. Ele tá no meio, eu faço ainda. C4 tá comigo. Alguém só uma. Só chama o telefone dele pra... Só não tem um gamer do A, mano. Progando o B aqui, hein. O que vocês tão fazendo... Aí? É... Um tá pegando meio, o outro B1 do L... É, lá. C4 tá lá, vamos... Vou pra C4, hein. Fecha o perímetro. Fecha, fecha o perímetro. E aí? Porra, que vontade de cagar. Cara, esqueci da bota do Judas ali. Mano, o cara me atirou no ar antes. Vai se foder, mano. E aí? Pegaram alta aí? Que eu ia ter que subir? Aham. Falando pegou. Caramba, eu não tinha matado nada. Descerrado e rentador. Dropa alguém perlando aí, mano. Eu tenho, eu tenho. Quer drop, Cap? Eu vou... Vou largar a Mi, Bruno. Acho que vai ficar ganhando agora, tá? Tá. Vou ficar ali recuado, velho. Tem uma da R.P. Os outros também pobres, velho. Pode ser um forçado desse que é uma da R.P. Vamos lá, Tô. Vamos lá, Tô. Flashpind. Incentivir. Incentivir out. Virando o tapete, alguém. Virando. Tem caminho de rato. Caminho de rato. Vamos mudar de posição. Caverna não tem mais. Entrou, entrou caverna já, entrou caverna já. Tô caverna já. Tô caverna já. A WP tá carroço, mano. Comeu, comeu o cabecinho, comeu o cabecinho no tapete. Tem um L, tem um L, tem um L. 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 Bombe. Bombe. Um L. Tô meio bêbado. Meio. Quer drop alguém? Meio. Foi forçado deles agora né. É, porque é de drop aí. Eu preciso de drop. Deixei uma clafidante no caminho aqui para você. A Luana já olhou louca por ela. Ficou feia errada ainda. O KGC está off? Eu não sei. Sim, vai ter o meio. Acho que é a W. Ou é que sei lá. Tem bebida. Tem vários meios. Peguei um trouxa. O KGC está na caverna. O KGC está na caverna. O KGC está na caverna. É, eu smokei. Pode vir rato? Acho que não. Tem vários B, vários B, vários B. Passa hoje a vida. Nossa, ficou medo. Tem um bomb. Tem um bomb. Dois, dois, dois. Bombe Forest. Combinando Forest aqui. Um bomb. Traz a bomba do direito. Vou smocar o Forest. Dois Forest. Dois Forest. Dois Forest agora. Pegando Smoke. Tem um tapete. Tem um tapete, morto, morto. Nossa. Pega a minha K, Brown. Ali perto do Helio. Olha esse corpo aí. Estava na minha tela, vida? Eu não. Acho que eu boto a tela. Cê viu, né? Macaca e tal? Pode ser eu dropa. Ô, Brown, Brown. Eu não vou meio de novo não. Estava falando de cabelo. Está a Luna, está a Luna. Brown, cuida a meio. Pega duas então, mano. Muito obrigada. Tá, guarda e põe uma. Cuida a meio, tá? Tá, não vou também não. Tá, eu vou janela então. Fiquei com medo desse round aí, velho. Deve ter ficado. Colocaram pra trás e... Democa o tapete que alguém, mano. É, eu gastei meio smoke já. Alguém bugar meio pro teammate? Baga. Alguém. Tem nada meio, velho. Tô indo pra mesa. Quem tá mirando o tapete, por favor. Eu tô, eu tô mirando, eu tô mirando. B tá livre, bro. Tá, eu tô no Elton. Tô avançando. Vai, vai, vai rolar a entrada aqui. Boquear. Aí vai ser, ó. Acelerei, mano. Foda-se. Bruno, caverna. Peguei carroca. Caverna de álcool. Se guarda caverna, se guarda caverna. Eu vou em cadeira, hein? Perna. Coloca a perna. Tem um tapete. Tem um buguei pro cima. Tá, tem um tapete. Cheguei caverna, cheguei caverna. Cheguei caverna, cheguei caverna. Vai vida, vai vida. Deus caverna, Deus caverna. Pega a gente. Nossa! Entrei em choque. Esquerda B, esquerda B, esquerda B. Arê, arê. Entrei em choque. Bonito, velho. Pega a dava. Quer AWP ou drop AWP? Ah, já eu peguei. Dropei aqui, peguei. Luana, eu tenho possivel também aqui. Dropei. Eeeeee, valeu. Nossa, velho. Nossa, velho. Fiquei dar uma cota. Mano, eu ganhei todos os títulos. Tem cara pra morrer. Tem cara pra morrer. Tem tudo isso. Dá pra fazer um meme já. Quando dropa uma AWG. Eu entrei em desespero, quando você falou. Tipo isso. Você entrou em desespero? O Bolsonaro, velho. Quando dropa uma AWG, aí você entra em desespero. Você coloca lá um... Nada é meio, mano. Nada é meio. É B2 ou B1, hein? Sério? Logicamente, né? É sim, é sim. Oi. Cai, 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 cai. Fecha aqui. Caiu o que? Cami de rota, velho. Não, vai ser lá, vai ser lá. Vai ser aqui, esse bom cara aqui. Aqui. Bom, me já? Olha o que é velho. Bom, me já alguém viu? Tô passando aqui em baixo. Seve pra porra, Cap. Tem um cara errado. Taduíche, taduíche, taduíche. Taduíche, taduíche. 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 Taduíche, taduíche, taduíche. Taduíche, taduíche. Dando pé, Cap. Em cima de você tem um. Não dou nem ideia. Mais um, mais um, taduíche. É um AW, taduíche. Boa. Taduíche, Cap. Mano, acho que passou aqui. Taduíche. 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 O cara ataca C4 ainda. Tá, vou miradinho aqui. Vai correr pra B? Uhum. Vai correr pra B, boy. Seu navio estava te dando pé, hein? Vai lá no tapete aqui, vida. Não estou já. Vai comigo. Pera aí, vida. Ai, deu um tiro estreifácil. Onde é que ele está, vida? Direito agora. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Caralho. Fiz errado a decisão agora. Se eu esperava, era nosso, hein, vida. Só arrombado. É, não confiei. Perdão. Eu falei que ele estava gravado no mercado, ele tinha que acabar de morrer. Puxei, rato. Tem B, tem B, tem B, tem B. Tem B, tem B, tem B. Esses smoke cobram. Nós 4B, né? Estão recuperado provavelmente para o rato aí. Eu ainda no meio, mano. Eu ainda no meio, mano. Onde vai mirar a minha, cara? Está me de rato. Fácil, 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 fácil. Fácil, 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 fácil. Ah, não, mano. Naverna. Como? Eu posso ver uma bioma? A bioma foi plantada. Eu acho que tem um de base CT. Opa, tocar bem. Tem um meio. Tinha. Tô zoado. Tem defuse? Tem um base. Tem um pra... Boa, obrigado. Gostei desse smoke. Smokado. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Quem poderá nos defender? Eu não tinha tido que smokado no round passado, não. Tava de AW, né? Tô lá. Tô perdendo muito tempo ali. Tava de AW. 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 A��cação. Atemonto malam a frente. Apl Tava de AW. Tava de AW. Tava de AW. Tava de AW. Ah, tem mais um B atrasado, perdido no mundo. Entendo, o que os caras estavam posicionando. Entrou o B. Tem um L. Nossa, eu botei um só. Caiu o B, já tá. Ai, não matei esse maluco. Aqui. Nossa. Nossa senhora. Tem um ai. Um Forest, um L. Pegou o L, tem o Forest. Já dá. Forest, Forest já dá o ultimo. Meu Deus, tem uma ficar. Uma bala. Uma bala também. Acabou. Acabou. Tem um dedo ali. Zero. Awww. Que zica ai. Valeu guys. Tivesse pinado o cara tinha ganho. Vai se fuder. Ou paramos por aqui também. Valeu. 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 Boa noite. Valeu. Boa noite. Ce 9isse Mano, esses caras tão perdidos tuve aí. Sério Você tá um tempo perdido Não matei aquele cara do Eric